Você sendo ginecologista, você consegue separar muito bem essa coisa da diversão e da coisa profissional? Hoje você já teve um caso, por exemplo, nesses tantos tempos que você trabalhou de namorar uma cliente, porque você tá ali próximo, como é que funciona isso? Cara, vou te falar uma história assim que eu acho que ilustra muito bem isso, né? Como meu pai é ginecologista obstetra, um dia ele me pegou, porque eu era moleque, antes da faculdade. Vamos pro plantão comigo pra você aprender, pra você já ir vendo como é que é, a rotina. Eu, pô, fechou, vamos lá. Quantos anos você tinha? Tinha uns 16, 17. Você queria ver de outra forma? Queria, exatamente. Aí, quando eu fui pela primeira vez na minha vida, eu lembro muito bem disso, examinar, ou seja, pela primeira vez que eu ia ver uma mulher sem roupa, sem fazer outra coisa, eu fiquei tenso, cara. Peraí, mas você não era virgem? Você já tinha transado? Não, 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 já tinha transado. Já tinha transado? Já tinha transado. Aí, tá. Aí eu fiquei tenso, fiquei muito tenso, falei, meu, tá ferrou. É como é, porque eu sempre quis ser gineco. Aí, eu botei na minha cabeça, não, porque se eu ver de outro jeito, puta, nunca vou conseguir. Ferrou a minha carreira, vou ter que ser cardiologista. Não, eu fiquei na móia. Que bosta, hein, cara? Não, eu queria ser ginecologista, cara. Que merda, mano, tem que ganhar 600 mil por mês. Só que é uma coisa muito louca, cara, e isso só vivendo, pra você entender. Quando tá lá, não é a mesma coisa. É isso que eu quero entender. Não é a mesma coisa. Porque o que eu analiso aqui, eu bato papo, faço piada, é sobre a cabeça das pessoas. Porque a gente lida o tempo todo com isso, né? De uma forma sexual. Sim, sim. Você tem mesmo um preset na tua cabeça que... É, eu achei que eu ia adquirir isso com o tempo. Eu achei que eu ia ver, 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 até uma hora que eu ia falar assim, não, agora... Mas quando tá lá, é como, cara, é como se fosse duas coisas totalmente diferentes, entendeu? É como se fosse sal e açúcar. Não tem nada a ver, não tá num contexto, não tá lá pra isso. Ou você tá falando isso pra não perder o seu emprego? Porque também tem essa, também, né? Porque imagina se eu falasse aqui, eu posso falar mal. Porra, mas vem cada uma, olha só! Aí é foda também. Pior é que é verdade. Vou te dar um exemplo bem legal também. Uma vez, algumas vezes, que eu faço estética íntima, e tem muita paciente que fala, ah, doutor, eu vim aqui colher o Papa Nicolau. E fazer ultrassom e beleza. Colher, o paciente põe a roupa de volta, sentou na mesa de novo, ah, então, eu queria também ver o negócio da estética. Aí eu, puta... Quando isso aconteceu comigo a primeira vez, eu percebi que eu não olhava, entendeu? Porque eu, ela, 30 segundos que eu examinei ela. Cara, sem me perguntar, como é que é? Não lembro, não lembro cor, não lembro tamanho, não lembro nada, porque eu não olhei, a não ser que me peçam. Eu não confio no ginecologista tatuado, desculpa. Não confio, Marcão. Ainda bem que tu não precisa ir também. Não confio, é, mas a minha mulher pode ir. Ah, aí é complicado. Os caras têm ciúme? Cara, assim, eu... Você tem que ser mais gordo, você tem...